Muita gente acha que esse cálice era a consciência de que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria esbordoado e cuspido pelo sinédrio, que ele seria espancado e vilipendiado no pretório romano, que ele passaria vergonha de carregar um lenho maldito numa rua pinhada de gente que xingando e gritando crucifica ou crucifica ou ensandecida, que seria a exposição vergonhosa da cruz, do sofrimento atroz, da sede severa, das câimbras e das dores. E a resposta é mil vezes não. Não? Não. Não é esse o cálice? Não.